Oi gente, eu sou o Diego e vim demonstrar para vocês hoje como converter qualquer vídeo para MP3. O nome do aplicativo que vamos utilizar é o MP3 Vídeo Converter. Vamos baixar, entendendo que o link vai estar na descrição do vídeo, certo? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Vai da esquerda para a direita, vamos até a opção Abrir, certo? Imagem do ícone do É, Abrir. O vídeo já está instalado, vocês vão instalar ainda, então vocês vão abrir e aceitar as permissões, né? Vou dar os toques. MP3 Vídeo Converter. Vai da esquerda para a direita, novamente, vou até a opção Selecionar. Vou selecionar o vídeo, né? MP3 Vídeo, Selecione o vídeo primeiro. Selecionar. Selecionar, os toques. Aí aqui vai aparecer minha lista de vídeos, certo? E vamos lá. Vai da esquerda para a direita. Este app só pode acessar recentes. Recentes. Vídeo gravado em 17 de dezembro de 2022, uma hora, 0 minutos e 38 pm, com 9 e 6 de duração. Ele fala a data e o tamanho do vídeo. O bom é isso. E o tamanho também do vídeo ele fala, certo? Mas aparece toda a lista aqui. Se você quiser pesquisar, né? Aleatório na galeria, você pesquisa. Mas tem a opção também dos álbuns e de procurar. Certo? Vamos lá. Da direita para a esquerda agora, varrendo. Recentes. Este app só. Mais opções. Mais opções. Álbuns. Álbuns. Dois toques. Aparece os álbuns, certo? Mas vamos varrer da esquerda para a direita novamente. Da direita para a esquerda. Mais opções. Mais opções. Procurar. Procurar. Vamos em procurar, certo? E aqui a gente vai para o nosso armazenamento interno. Dois toques. Recentes. Aí, varrendo da esquerda para a direita, vamos até a opção nosso gerenciador de arquivos. Certo? Arquivos grandes. Não marcado. Esta semana. Procurar arquivos em outros EPS. Pode procurar arquivos em outros apps, né? Vamos continuar varrendo até achar meu gerenciador de arquivos. Da esquerda para a direita. CX. 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 Gerenciador de arquivos mais. Dois toques. Gerenciador de arquivos mais. Dois toques. Vou varrer da esquerda para a direita até meu armazenamento interno. Que aqui é o armazenamento principal. Vai depender do gerenciador de arquivos que você vai estar utilizando. Abrir gaveta. Gerenciador de... Premium. Mais opções. Iconar más principal. 76 GB. 244 GB. Armas principal. Dois toques. Vai indo da esquerda para a direita novamente até a parte que eu quero retirar o... Transformar o vídeo MP3. A minha parte é o SnapTube. Aí vocês varrem da esquerda para a direita até a parte que tá o vídeo que você quer converter. MP3. Music. Icone. Picture. Icone. Recurso. Icone. SnapTube. 4 itens. 17 de dezembro. Dois toques no SnapTube. Vou até a pasta Downloads. App. Icone. TB3. Icone. Download 2 itens. Downloads. Vai indo da esquerda para a direita, viu gente? E vou até a pasta SnapTube vídeo. Snap. Icone. SnapTube. Audio. Icone. SnapTube. Vídeo 16 de dezembro. Agora eu vou ir da esquerda para a direita até o vídeo que eu quero transformar em música. MP3. Vai indo da esquerda para a direita. Icone. 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 Selecionei. Aí eu posso varrer da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Tem a opção selecionar. Certo? Icone. 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 Snap. 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 Home. Mais uma. Pesquisar. Arma. 116. Conclui. Selecionar. Tem a opção selecionar. Se eu não quiser varrer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eu vou ver na opção na parte inferior direita do aparelho. Selecionar. E toca. Que tá a opção selecionar, certo? Dois toques. MP3 Vídeo Converter. Já foi selecionado o vídeo. Agora vamos a opção. Aqui ele fala o vídeo que foi selecionado. MP3 Vídeo Converter Ver 1.10. O vídeo que eu selecionei tá aqui, certo? Aqui também ele fala a duração do vídeo. Selecionar. Dura de 1.0 horas. 3 minutos e 27 segundos. 93 áudio. AC. 44.100 Hz. 127 KB S. Estéreo. Detalhadamente. Tá vendo? Estéreo. 3 minutos e 9 e 27 segundos. Então, aí vamos continuar varrendo da esquerda para a direita, que a próxima opção vai ser aonde vai ser o destino dele, depois da conversão. Vai ser na pasta aí. Storage Emulated Music. Mas lá também podemos modificar, certo? O local. Storage Emulated Barra Diagonal Zero Barra Diagonal Music Cartoon. Está vendo? Fete. Daniel Levi. NCS Release. 360 PM 4A. A gente estava falando onde vai ser o destino dele, né? E o nome da música. Então, vamos mudar isso. Mudança. Mudança. Aí saíram os toques em mudança. Nome do arquivo. Tem o nome do arquivo. Pasta. Pasta. Storage Emulated Barra Diagonal Zero Barra Diagonal Music Desabilitado. Aqui é a pasta de destino. Então vamos dar dois toques nela. Selecionar. Selecionar. Dois toques. Selecionar. Aí se você quiser mudar, você muda. Se não quiser, deixa nela mesmo. Porque ela está na pasta Music, certo? No teu armazenamento interno, ela vai ficar na pasta Music que você converter. Por exemplo, se você quiser mudar, você vem aqui, ó. Selecionar. Storage Emulated. Selecionar. Storage. O ponto. Tá aqui ponto. Se você tem uma página do seu armazenamento interno, que você coloca ela. Vamos lá. Você vai dar dois toques aqui, ó. Cifrão Recicle. Bincifrão. Ponto. Ponto. Local. Amizade. Inclui. Amizade. Está no meu armazenamento interno. Apec. Bíblia. Canal. Dc. Disco. Docum. Download. Movies. MP. Music. Mas eu quero a pasta Music. Vou dar dois toques. Music. Aí eu quero criar uma pasta com um nome específico para ela. Então, vai indo da esquerda para a direita. Novo. Ok. Novo. Novo. Você dá dois toques aqui. Ok. E cria um nome. Caixa de texto. Você pode criar. Eu já criei uma pasta com o nome Music. Vem da pasta Music, eu criei outra pasta com o nome Music. Ok. Cancelar. Vou cancelar, que já está criando. Selecionar. Vai da esquerda para a direita até a opção Music. Selecionar. Store. Ponto. Ponto. Áudio. MP3. Music. Music. Dois toques. Ponto. E vou varrer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda até a opção Selecionar. Novo. Ok. Cancelar. Selecionar. Dois toques. Store. Selecionar. Cancelar. Ok. Cancelar. Selecionar. Store. Selecionar. Ponto. Novo. Ok. Ok. Nome do arquivo. Ok. Passa. Store. Wade. Emulat. E de barra diagonal zero barra diagonal music music desabilitado. Na verdade selecionar não. Está a opção Ok. Certo gente. Desculpa. Selecionar. Ok. Dá ok novamente. MP3. Vídeo. Converte. Converte. MP3. Continua. A renda esquerda para a direita. Main. Store. Sele. Duratio. Store. E de emulat. E de barra diagonal zero barra diagonal music music carton on. Feche. Da. Já mudou. É music music. Foi a parte que eu criei lá. Já vai. A parte de destino que vai ser convertido vai ser para essa pasta. Agora vamos mudar o formato dela. Certo. Mudança. Mudança. Copiar aqui. Copiar aqui. É o formato que está. Vamos mudar. Dois toques. Codec. Vai da esquerda para a direita. Codec. Codec. Copiar. Copiar. MP3. Codec. MP3. MP3. Dois toques. MP3. Vídeo converter. MP3. Vídeo. Converter. Pronto. Converter. Pronto. Barra de progresso. Progresso. Zero. Informações. Pronto. Converter. MP3. Vídeo converter. Ver 1.10. Main V7. Storeway de emulado. E de barra diagonal zero. Snab tube. Então selecionar. Pasta de origem. Dura de 0 horas. 3 minutos e 27 segundos. 3 minutos e 27 segundos. 3 minutos e 27 segundos. Tamanho da música. Storeway de emulado. E de barra diagonal zero. Barra diagonal music cartão. A pasta destino vai estar no armazonamento interno. Na pasta music. Dentro de outra pasta music. Certo. A pasta music vai estar com outra pasta music dentro. Então vai estar lá. A parte de testinho da conversão do vídeo. Certo. Para MP3. Mudança. MP3. Olha o formato. Está vendo? MP3. MP3. Terminado. Converter desabilitado. Convertemos já. Agora vamos ver o nosso armazenamento. O seu gerenciador de arquivos. Na verdade. O que você estiver utilizando. Eu estou o gerenciador de arquivos mais. Gerenciador de arquivos mais. Gerenciador de arquivos mais. M1. Vou até o armazenamento interno. Vá da esquerda para a direita. Até o armazenamento interno. Que o meu. Icone armazenamento interno. Dos toques. E vou varrer da esquerda para a direita. Até a pasta music. Onde ela se encontra. A pasta. O áudio. Canal 4. Biblia. Music. 4 itens. 17 de dezembro. A ideia da pasta music. Eu vou varrer até a pasta music. Também. Que foi a pasta que eu criei. Certo. Audio merger. Icone. MP3. Icone. Music. 1 item 17. Icone. Cartão. Icone. Cartão. On. Fiat. Daniel Levi. NCS. Release. 360 PMP3. 3,33 MB. 17 de dezembro de 2022. A pasta music. 2 toques. Clica aqui. MP3. Vou tocar agora. Tá vendo? Música. Tocando. Gerenciador de arquivos mais velhos. A partir do vídeo. Do cartão. Tocando. Cartão. On. Fiat. Daniel Levi. NCS. Release. 360 PMP3. Tá vendo? É isso aí galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Como eu não falei no início do vídeo. O link está lá na descrição. Né? Do vídeo. Link do aplicativo. Deixe seu like. Curtam né? Deixe seu like. Compartilhem. E se inscrevam no canal. Tá? Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.